E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Pornografia de vingança, revenge porn, ou mesmo o registro indevido, sem autorização, inautorizado de imagens íntimas, seja por motivo de vingança, seja por mera desautorização ou falta de autorização. Será que, nesses casos, a ação penal correspondente é pública, condicionada à representação ou incondicionada? Isto é, deve a vítima apresentar a vontade de manifestar vontade de representação ou não é necessário? Vamos ver, a partir de agora, uma decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá. Ação penal por registro da intimidade sexual não depende da vontade da vítima. O delito de registro não autorizado da intimidade sexual previsto no artigo 216b do Código Penal insere-se naquelas situações, naqueles casos de ação penal pública incondicionada. Assim, a investigação e o oferecimento da denúncia não dependem da vontade da vítima de ver o réu processado. Com esse entendimento, a sexta turma do STJ denegou a ordem de habeas corpus ajuizada por um homem que foi investigado e processado por filmar um ato sexual praticado com a namorada sem o consentimento dela. Para a defesa, o crime do artigo 216b do Código Penal é de ação condicionada à representação. Assim, dependeria da vontade da vítima de ver a conduta apurada e punida, intenção que deve ser manifestada no prazo de seis meses após o reconhecimento do fato. Pois é. No caso julgado, a vítima soube da existência da gravação em outubro de 2019, mas só fez o boletim de ocorrência em agosto de 2020. Portanto, dez meses mais tarde. Com isso, teria perdido o direito de representar contra o suspeito, o que impediria o Estado de investigar e punir a conduta. Essa alegação, porém, já havia sido descartada pelas instâncias ordinais. O TJ de São Paulo identificou um conflito de normas, mas optou pela interpretação segundo a qual o Ministério Público não depende da vítima para fazer a persecução penal. Essa posição foi referendada pela sexta turma do STJ, por unanimidade de votos. O conflito de normas sobre esse tema foi causado por uma desatenção do legislador penal. Primeiro, a Lei 13.718 de 2018 alterou o 225 do Código Penal para transformar todos os crimes descritos no capítulo 1 e 2 do título 6, delitos contra a dignidade sexual, em crimes de manifestação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa da manifestação de vontade da vítima em representar processualmente, em mover uma ação judicial criminal contra o réu, contra a ré. Ainda em 2018, a Lei 13.772 de 2018 criou o capítulo 1a, composto exclusivamente pelo crime de registro não autorizado da intimidade sexual, mas não incluiu no rol listado pelo artigo 225. Assim, a lógica indicaria que esse novo delito seria de ação pública condicionada. Dependeria, portanto, da vontade da vítima de ver o autor do crime processado e punido. Esse foi o argumento da defesa, que pediu diante da lacuna legal a interpretação mais favorável ao réu. O relator da matéria, o ministro Sebastião Reis Jr., explicou que essa posição não pode prevalecer porque, mesmo da lacuna da lei, a regra geral do artigo 100 do Código Penal indica que, no silêncio da lei, deve-se considerar a ação penal como pública incondicionada. Abre aspas, nesse toar, não há outra solução a não ser perfiliar do entendimento de que o delito de registro não autorizado da intimidade sexual se insere nos delitos de ação penal pública incondicionada. Fecha aspas. Concluiu o ministro. E, como já dissemos, a votação foi unânime. No recurso em habeas corpus, 175947 RHC, 175947. E, de fato, nesse sentido, no nosso entendimento, está correto o posicionamento, a adoção dessa posição pelo Superior Tribunal de Justiça. De fato, se não há expresso no tipo penal que a ação é condicionada à representação, a ação penal condicionada à representação, a regra geral, de fato, é penal pública ou ação penal pública incondicionada. E, realmente, assiste razão nesse sentido. Embora se discuta, mas, por esse caminho, realmente faz sentido. Agora, que deveria deixar de atender, não, que a vontade da vítima seja atendida, porque pode ser que a vítima registre um boletim de ocorrência e, mais tarde, não queira representar criminalmente. Então, isso, talvez, ainda vá à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Talvez, embora se trate da interpretação de lei federal, mas parece-nos que algum princípio constitucional, alguma garantia, estaria sendo violada nesse caso. Vamos ver o andar dos próximos capítulos. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar e de ativar o sino para receberem notificações de novos vídeos. De nos seguirem lá no arroba Descomplica Direito 01 no Instagram, bem como no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio e música e também no nosso canal do Telegram, cujo link consta aqui no texto da descrição do vídeo. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas e até mais.